Quando começou a história, você olha a pesquisinha que eu fiz, é uma loucura em termos de comparação que a gente já falou do Ibope, essa coisa da ditadura do Ibope e as comparações com o Big Brother que não foram, digamos, foram quase cruéis, né? O pessoal pegou pesado. Como é que você lidou com isso, com essas comparações, com esse momento de comparação? Como foi pra você? Eu não sabia que era assim, tá? Porque só tinha o reality show de confinamento da concorrente e não tinha mais nenhum. Então nós fomos, entramos logo em seguida e eu não imaginava que ia ter toda essa maluquice de comparação, de repercussão, porque é a mesma coisa que você comparar um jogo de futebol do campeonato inglês e um jogo de futebol do campeonato brasileiro. Os dois são futebol. Tem que ter bola, tem que ter 11 pra cada lado, um juiz no meio, bandeirinha, não sei o que, o goleiro. Não faz sentido você ficar comparando. Você pode comparar em termos de qualidade do futebol que é jogado, mas... Entende? É um reality de confinamento. Não há por que comparar o apresentador com o outro, porque são duas pessoas diferentes, que têm uma história diferente. Não via sentido, mas é inevitável. Você não pode tolher, você tem a liberdade de expressão, deixa as pessoas criticarem, normal. E eu fui me acostumando com isso aí e na hora que eu consegui me acostumar com esse negócio de comparação, as comparações pararam. Entendi. Porque é natural, né? É claro. O que você acha do trabalho do Pedro Bial na frente do Big Brother? Não tem que ter... Ele não deixa de ser jornalista no momento que ele vai apresentar o reality show dele. Sim. Ele não deixa de ser jornalista. Sim. Quando ele sair de lá, se ele entrar no estúdio de um programa jornalístico, ou tiver uma guerra, ou seja lá o que for, um fato qualquer, as pessoas vão continuar acreditando nele. Sim. Porque a pessoa que apresenta esse tipo de programa, reality show, tem que ter credibilidade. Entende? Tem que ter uma credibilidade que se sustente. Uma questão de DNA. Que a pessoa saia dali e ela entra em outro lugar e todo mundo continue acreditando nela. Mas isso é uma questão de honestidade, de ética. Sim. Ele tem, eu tenho. E a gente tem que sempre cultivar isso aí. Sim. Porque é tudo baseado na credibilidade. Se as pessoas não acreditarem mais, aí complica. Como que você vê o futuro, o presente e o futuro desse formato de reality show? Até quando você acha que tem fogo e tudo mais? Eu acho que é mais do que um formato novo, né? Novo, assim, relativamente, porque são 10 anos, eu acho que existe o formato reality show. Mas eu acho que as pessoas se acostumaram a enxergar a televisão de um outro jeito. Lembra no começo que eu falei da questão de humanizar a televisão? Isso que nós estamos fazendo aqui é humanização na televisão. Eu não estou dando uma entrevista para a câmera. Estou falando com você. Sim, essa é a ideia. Não importa essa câmera. Não importa o objeto. Eu não tenho que ficar olhando para a câmera aqui, porque não sei o quê. Isso é chato. O público não quer mais isso. O público gosta de reality show porque as pessoas que estão lá, elas se desconectam da imagem pública delas. Elas jogam, elas vivem uma realidade de confinamento, mas elas esquecem que estão sendo filmadas o tempo todo. E o público se identifica muito com isso aí. Então, eu acho que mais do que formato, um reality show é um jeito de fazer televisão. que pode e vai ser levado, e por mim já estaria, para programas de jornalismo, revista eletrônica. Entende? Entendi. A gente tem que fazer parte da casa do telespectador, o telespectador fazendo parte do programa, de uma maneira realmente natural. Como nós estamos conversando eu e você aqui. Entende? Eu estou conversando com você, é como eu converso com a Silvia, como eu converso com meus amigos. É assim que eu converso. É isso que o público quer. Você é autocrítico pra caramba. Eu sou muito ao físico. Você fez análise de algo? Eu sou uma mala comigo mesmo. Você já fez análise? Eu faço, faço. Você faz análise? Terapia e tal. Quase deixa o cara louco. É. Ele só fica olhando, eu falo, 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 falo. Sei lá, acho que funciona para alguma coisa. Funciona para você, isso que é mais importante. Funciona porque eu vou lá e falo um monte de coisa, o cara volta para mim, eu penso e tal. Tchau, obrigado. Você faz há quanto tempo? Ah, eu falo nos últimos, acho que 8, 10 anos. Mas não é assim, por exemplo, agora no período da fazenda não dá, né? Não rola. Como que foi para você, do ponto de vista pessoal, obrigar a Globo a reagir? Por exemplo, hoje vocês têm um novo horário de novela para brigar com o programa de vocês. Simples assim. Sim, sim, sim. É uma novela das 11 que não existia. Como que foi para você, pessoalmente, o que você sentiu? Ah, é, mas eu não tenho prazer odioso, aquele prazer de vingança, porque por que eu vou me vingar de um lugar onde eu não fui maltratado? Entende? Entende. Eu saí de lá porque eu quis. Entendi. Se eu quisesse continuar lá, eu ficava, estaria até hoje lá trabalhando de repórter, talvez se eu tivesse um programa, não sei, apresentando no telejornal. Então, eu não saí de lá chutado. Eu saí de lá porque foi uma opção que eu fiz. Então, eu não tenho esse sangue no olho, que é outra coisa que eles usam muito lá nos participantes da Fazenda. Eu não tenho esse sangue no olho com a TV Globo. Sim. Mas eu acho que hoje eu sou da Record, então eu tenho que batalhar para ganhar o jogo na Record. Isso sim, isso traz um prazer, porque, pô, estão ali, conseguimos, olha que legal, a gente fez um puta programa. É isso que vale. Eu estou na Record e a Record, pô, se chegou em primeiro lugar, que baco, todo mundo curte isso aí, é natural. Mas sem ódio, sem ódio no coração. E o que eu acho, e sempre achei, e quando trabalhava na TV Globo eu dizia isso, é que não pode ter uma emissora só. E não pode ter duas só. E não pode ter só três. A gente tinha que ter, se possível, dez emissoras concorrendo por um ponto, sabe, fazer uma coisa. Quando você tiver essa concorrência de várias emissoras, aí você vai ter a televisão da melhor qualidade que você pode ter. Porque sem concorrência não existe qualidade. Mas quem leva a brincadeira, qual a sua expectativa, você torce pra alguém? Olha, cara, eu vou te ser sincero. Não, eu não torcer, eu não torço. Não torço porque aquele distanciamento, aquela imparcialidade, você é neutro, eu não posso torcer pra ninguém. E não torço mesmo. Mas eu acho que esses sete que estão agora, amanhã são mais um, ficam seis, né, são os melhores. E nessa fazenda, nessa temporada, sem demagogia. Tá muito difícil. Isso aí. Porque a gente, quando a gente pensa que é a popularidade que decide, cai um cara que é popular. Quando a gente pensa que não fazer confusão é bom, cai um bonzinho. Quando a gente pensa que fazer confusão é bom, cai um cara que tava brigando. Tá bem difícil nessa temporada. Mas pra você não ficar sem resposta, eu vou te dizer que isso eu já elegi. A mulher mais bonita de todas as fazendas pra mim é a Joana. Mulher que eu gosto. Mulher, tem, sabe? Não é que eu amagricela, não é bonita, mulher cheia. Ah, bicho, ela é demais. Mas isso não significa que eu torço pra ela de maneira alguma. Você tá casado? Sou casado e minha mulher vai bater em mim mais. É, então, toma cuidado com a resposta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí